Ouça você, fã louco! Se você não vai nos deixar, nós vamos arrumar uma briga louca, você entendeu? É melhor não mexer com as bunnies! E também temos meninos jogadores de basquete, sabe o que eles vão fazer com você? Nos deixe! Pizza a reciclado! Você viu isso? Como as bunnies falam com os fãs? Elas são muito rudes! Você tem uma coroada desse tamanho pra se achar, sim! Meninas, vocês se esqueceram de mim? Toma, agora é conversa de meninas! Karina, você é a minha melhor amiga! E você é a minha! Amo você! Meninas, olha, tá ligando de novo! Ai, meu Deus! E escuta, Frogs, vocês não entendem, vocês nunca tiveram fãs loucos assim como eu tenho! Esse fã é um cara! É, ele tá passando nosso telefone por aí pra todo mundo! Pra todos! 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá vazando nosso número! Alô, e escuta, se você é nosso fã, então para de vazar o nosso telefone, tudo bem? O quê? Você vai vir na nossa escola? Você nem sabe onde fica! Ah, tchau! O quê? Ele disse que vai vir aqui na nossa escola nos encontrar, ele quer vir aqui! Uau, que fã! Os fãs podem ser diferentes, tem os normais, tem aqueles que fingem ser, e tá tudo bem! Diana, se ele encontrar a escola, ele vai se perder! Ah, não! As bannies pagaram? Não, elas tão conversando com um fã maluco! Eu não entendi! Existem fãs loucos? Não sei, provavelmente sim! Ei, pizza! Não se esqueça, as bannies têm que pagar! Ah, e se elas sempre pagam, então, gorjetas boas também! Bunny, você é demais! O fã só quer vir na escola e você é contra! Não é grande coisa vazar o número de telefone! Eu gostaria que alguém vazasse o meu número de telefone, eu ia ficar feliz demais! Tá bom, Frogs, se vocês quiserem, eu posso dar o telefone de vocês e peço pra ele ficar ligando pra vocês o tempo todo! Mas é pouco provável que ele esteja interessado em falar com você, porque ele é nosso fã! Um fã doido! Ah, não, meninas! Ele tá ligando de novo! Eu não entendo quantos números que ele tem, eu não consigo ficar bloqueando tudo o tempo todo! Se seu fã louco vier pra escola, ele vai se tornar nosso fã a partir de agora! E rapidamente ele vai se esquecer! Ele não nos viu ainda, somos lindas, Frogs! Que daremos o nosso número de telefone pra que ele nos ligue o tempo todo também! Eu espero que ele não encontre a nossa escola! Pizza, nós queremos mais cacau! Bom, meninas, vou fazer agora mesmo! Faça-as pagar! Então, Mary, vamos pro cinema, pro salão de beleza e as compras depois! Sim, sim, sim! Karina, estou aqui! Seu namorado, Thomas, você se esqueceu de mim? Desculpa, Toma, mas agora é mais interessante de ficar com a Mary! E uma toranja fresca para mim! De onde veio essa Mary? Minha família e eu gostamos muito de animais! Foi por isso que decidimos salvar esse jardim zoológico abandonado! Baixe o nosso jogo para cuidar de todos os animais! E nos ajude a construir o melhor jardim zoológico do mundo! Nos vemos no jogo! Cezalina mentiu pra nós! Eu vou! Eu vou! Julie, eu já ouvi você falando isso! Você vai, você vai! Sim! Meninas, acho que vocês não vão se tornar líderes de torcida! Os zumbis acabaram de nos usar! Então, você vem? Cadê nossa roupa de zebra? Zalina, você prometeu que era ontem e agora é hoje! Vereadores, não gritem! A gente tá com medo de estar aqui! Se alguém nos vir, a gente vai se dar mal! Se alguém nos vir, eu vou consertar! Não é tão simples assim! Não é tão simples se tornar uma líder de torcida! Você prometeu pra gente que a gente ia virar líder de torcida! Você nos usou! Você acabou de nos usar! É isso mesmo? Digi, volte! Silêncio! Você acha que é tão simples se livrar das bunnies e das frogs? Elas não querem se despedir das suas fantasias! Elas não vão dizer adeus a elas! A terceira equipe de líder de torcida deve ser criada! Aham! Aqui tá você! Vocês prometeram que a gente ia virar líder de torcida com uma equipe! E essa é a equipe das zebras! Bem, sim! Por que precisamos ser o terceiro time? Queremos ser os primeiros! Então, perdedores, hoje vocês vão roubar os uniformes das bunnies e das frogs! Elas não são líderes de torcida sem uniforme! Então você terá o uniforme zebra dos seus sonhos! Ah! Ah! Vocês viram isso? Eles querem que a gente faça tudo sozinho com nossas mãos! Não, Silêncio! Você vai roubar sozinho os uniformes! Pode ir! Sim! Estamos esperando o uniforme zebra! Quero dizer, as meninas estão esperando! Eu quero uma fantasia de mascote! Vocês se recusam agora? Ah! Poxa! Você não concluiu a tarefa! Se não fizerem isso, não! Vão ser líderes de torcida mesmo! Pense! Você tem a chance de devolver tudo de volta! Meu sonho não vai se realizar! Júlio! Nós vamos ser líderes de torcida! Então! Vamos roubar! Então! Como vai ser? Não sei! Meu sonho não vai se realizar mesmo! Júlio! Nós vamos ser líderes de torcida! Então! Vamos roubar os uniformes das bunnies e das froids? Browns! Espera! Você entende que essa é uma decisão séria! A gente tem que pensar bem! Gigi! A gente vai usar fantasia de bife! E o Browns! Ele vai ser DJ Man! Legal! Gigi! Como sempre vai levar a culpa! Você vai fazer isso! Então! Jogadora de futebol! Jogadora de futebol! Estamos decidindo que vocês vão ser abóboras no Halloween! O quê? O que você quer dizer? Eu já escolhi a minha roupa de Halloween! Eu vou ser uma bruxa muito linda! Como vocês estão me decidindo que você vai ser no Halloween? Somos administradoras dessa escola! E eu me visto de bruxa que nem Halloween todos os anos! Ah! É bem! É que essa fantasia cai muito bem em você! Uma bruxa perfeita! Relaxe! É melhor não mexer com elas! São administradoras! Eu não ligo! Agora que você não se importa! Você se parece muito mais com uma abóbora! Uma típica abóbora! Uma grande abóbora! E não se esqueça de colocar uma vela na sua cabeça! Ei! Tome cuidado com minha namorada! Dilma! Relaxa! Eu não acredito nas rachaduras sujas dela! Ótimo! Você tem que ser uma abóbora no Halloween! Uma verdadeira abóbora mesmo! Espera! Eu ia ser uma menina perdida no Halloween! Eu já escolhi tudo! Ela pode ser pelo menos uma menina perdida! Ela tá costurando a fantasia há mais de um ano! Ela de verdade vai ser uma garota perdida! E é por isso que você vai ser uma abóbora! Ai, não dá, meninas! Caramba! Ele tá me ligando de novo! Esse foi a louca! Eu vou responder agora! Sim, responda! Alô, para de me ligar! Viu? Bunny! E se você me ligar mais uma vez? O quê? Bunny, vem aqui que a gente tem que falar um pouco! Estamos discutindo fantasias para o Halloween! Tudo bem! Logo a gente vai saber quem a gente vai ser! O dia das bruxas tá chegando! Bunny, vocês serão esqueletos de Halloween! Sem discussões! Abóboras e esqueletos! O programa já tá escrito pra vocês! O quê? Esqueletos? Vocês quem tem que ser os esqueletos! Nós já temos fantasias boas de Halloween e não vamos trocá-las por nada! Põe as suas lindas fantasias e vocês vão celebrar o Halloween em casa! E nós seremos bruxas bem legais! O resto vai ser abóbora, esqueleto e zumbi! Ah, eu entendi! As ratas querem ficar com o mais legal de todos! Não vai funcionar! Ah, não, meninas! Ele não para de me ligar! Tá me deixando louca! Você não pode parar de me ligar, não, hein? E ali aparece que elas não levaram nossas palavras a sério mesmo! Elas vão na festa de Halloween, mas não sei se vão estar fantasiadas de esqueleto! Por que você tá olhando? Suas abóboras! Meninos? Então vocês compraram presentes para as meninas? Não! Estão brincando? Como elas vão voltar pra nós? Eu disse pra vocês um buquê de flores e um presentinho! Vocês são tão mesquinhos! Smile! Escuta, mascote! Por que você está sentado aqui? Ouvindo, é? Não, na verdade, estou esperando pelas ruídas de torcida! Nós temos treino! Eu nunca vi essas banners gostando tanto de treinar! Mascote! As banners estão cansadas de você com o seu treino! Treine, treine! Não se atreva a contar às garotas sobre nossas conversas! Espero que você não diga nada a elas! Não é, seu coelhinho branquinho mascote? Jogadores de basquete, vocês se tornaram tão terríveis! As meninas nunca vão voltar pra vocês! Oh, oh, oh! Correu pra reclamar, né? Coelhinho, tenha cuidado ao vestir isso! Ok, galera, me dê dinheiro! Eu peço mensageiro com as flores e presentes para as meninas! Vamos, vamos! O que é isso? Um estava ouvindo e agora os outros! Ei, amiguinhas! Saiam da academia! É uma área comum aqui! Tente nos expulsar, então! Elas estão correndo, se divertindo! A única coisa que elas fazem é correr e se divertir! Certo, meninas! Vamos pedir quatro buquês para as lindas de torcida e quatro brinquedos! É estranho, meninas! Ele parou de ligar! Será que ele acabou de se perder? Bom, então ele está sem crédito! Ou então ele acabou os números? Um dia nós estava preocupada e os telefones dele não têm mais números, não são infinitos! Oi, meninas! Vamos para a academia! Os jogadores de basquete me expulsaram de lá! Eles perderam os sentidos! Ah, talismã! Por que você invadiu aqui assim? Eu estou com tanto medo! Eu achei que fosse aquele fã maluco! A gente está com muitos problemas agora! E eu estou com muito medo com isso! Imagina a gente se divertir com isso agora! É, e é um cara! Sabe quantos números que eu bloqueei? Oitenta e quatro! É, ele ligava o tempo todo de números diferentes! Mas as ligações pararam por enquanto! Meninas, vocês são tão legais! Mas vocês têm muitos fãs! Até loucos! Calismã, você não entende! Esse fã está vazando o nosso telefone para todos! Meninas, não precisam se preocupar! Ter fãs é legal! Sim, é legal! Mas esse é especial mesmo! Sim, nós temos até um pouco de medo dele! Meninas, sugerindo que não tenham medo! Mas esse Bunny foi ofensar com vocês o tempo todo! Vamos para a academia treinar e expulsar esses jogadores de basquete! Ah, tudo bem, meninas! O talismã está certo! A gente tem que se divertir! Vamos! Gigi, eles estão aí? Sim, é por isso que eu não posso entrar e pegar as fantasias! Tudo bem, vamos esperar! Ah, eu espero que dê tudo certo! Sim, eu estou ouvindo! Eles estão falando alguma coisa, mas é difícil de entender o que eles estão falando! Na verdade, meninas, eu não quero mais saber disso! Chega! Sim, deixa eu só para lá! Gigi! Eu estou bem! A Gigi vai roubar as fantasias! Sim, seremos líderes de torcida! Que pena que não tem fantasia de mascote! Eu iria estragar isso! Ei, galera! Entrei na escola das bannies! Elas têm aulas agora e estou perto dos seus armários! Eu sou o fã louco delas! Eu vou tirar uma foto com uma delas! Vou encontrar o armário da Diana e mostrar o que tem dentro! Olha, é o armário da Diana! Galera, definitivamente é o armário da Diana! Um encontro com líderes de torcida amanhã! É, vocês podem imaginar! Vai ser muito legal! Esperem, meninas! Quem é esse cara? Alguém que entrou aqui e está mentindo no armário! Ei, quem é você? Galera, encontrei as Frogs! São as inimigas da Diana! Elas são terríveis! Elas não gostam das líderes de torcida bannies! Claramente! É o fã louco das bannies! E você está falando com a gente em vão! Você está falando delas, mas elas te odeiam! É melhor você sumir daqui! Caras, imaginem! Elas estão me colocando contra as bannies! Frogs, vocês são nojentas! O que ele disse? O que ele falou? Ele é um fã muito louco mesmo! Eu posso imaginar quando as bannies encontrarem ele! As bannies têm fãs loucos e nós temos fãs totalmente normais! Nós temos fãs! Claro que temos, Estela! Mas eles não sabem o nosso número de telefone! Professor Mike, o seu cacau! Obrigado! Eu sou de ótimo humor! Quero compartilhar uma boa notícia com vocês! Sim? Que notícias? Você e a treinadora Abby são finalmente se casando? Não! O casamento é em um mês! Agora é uma preparação! A Abby me autorizou a ter um cachorrinho! Uau! Com raça! Toy Terrier ou York? Não! Dog Alemão Arlequim! Ele aparecerá amanhã! Legal! Legal! Mas a altura desse cão é de dois metros! Ai, se você não entende nada! Um cachorro alto para um dono alto! É melhor você me ajudar com o nome para meu amigo! O que eu acho, Jerry? Pizza, vá lá! Jerry para um dog alemão Arlequim! Rex, é melhor! Gente, criatividade zero! Deve ser um nome legal! Quer saber? Ligue para o seu amigo, Ice! Pizza o quê? Legal! Vou chamar o meu pet de sorvete! Obrigado, Pizza! Professor Mike, traga seu cachorro aqui! A gente quer conhecê-lo mesmo! Sim, sorvete! Meninos, vocês estão loucos! Quem que ofendeu o nosso talismã? Em quem é que nós vamos bater? Todos eles! Meninos, vocês são adultos, mas não têm cérebro mesmo! Jogadores de basquete, é hora de crescer! Porque ele está sempre ouvindo nossas conversas! Concordo, sempre! Coelhinho branquinho, estou até aqui com você! Meninas, digam para eles que o ginásio está ocupado com o nosso treino! Talismã, relaxa! Jogadores de basquete, quer saber? Estão aqui, se exibindo aqui na nossa frente! E o talismã tem problemas mesmo! Nós temos um fã louco aqui! Que fica ligando e fazendo o nosso número de telefone! O que deveríamos fazer? Proteger? Vocês não se importam conosco! Por que então devemos nos importar com vocês? Talvez ele não seja um fã louco, mas seu novo admirador! Né, Diana? Quero saber, meninos, vocês estão livres para ir! Vocês não têm cérebro mesmo! Nós realmente precisamos de meninos mais velhos! Sim! Ótimo! O mensageiro vai levar flores e brinquedos e vamos discutir com as meninas! Vamos, meninos! Vamos pegar flores e dar para elas! E fazer com que as coisas dêem certo de novo! Ei, você, mascote! Continue se escondendo atrás das saias das meninas! Galera, olha! As bunnies estão treinando aqui! Vejam, bunnies! Eu sou legal! Vamos ver o que mais está aqui! Galera, acelerem! Chegou um mensageiro! Ei, vejam! São os namorados das bunnies! Jogadores de basquete! Ah, eles destruíram tudo! Primeiro esse fã maluco! E agora os jogadores de basquete falando um monte de besteira! Entendi! Não tem treino! Talismã, para de ser tão tendioso! Vejam! São os armários dos zumbis! Mas eles são chatos e não são interessantes! As bunnies estão chegando! Vou tirar uma foto com as ilhas de torcida! Meninas, o que é ali? Vou embora! Ah, então! É aquele fã maluco! E por que a gente brigou com os jogadores de basquete? E agora o que a gente vai fazer? Meninas, vamos ir! É só isso! Você está com medo de algum fã? Eu vou lá! Não, você não entende! A gente não pode simplesmente ir! Ele não pode ver a gente! E ele realmente está perseguindo a gente! E o que você sugere? Ter uma festa do pijama aqui? Não, Talismã, espera até ele sair, tudo bem? E se ele não quiser? Legal, é a última aula e a escola vai fechar em breve! Eu não entendo! Do que você está com medo? Talismã, a gente está com medo desse fã maluco! Ele é estranho! Ai, meu Deus! Legal! A escola está fechando! Não, e a gente vai ficar aqui com esse menino estranho! Com esse maluco! Fanático! Imagina se ele ficar aqui na escola! Ah, não! Pessoal, coloquem like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e aguardem nossa nova série super legal! E a gente se vê muito em breve! Bom, então é isso! Tchau, tchau! Eu não tive uma festa do pijama no ginásio da escola! Dé, minha mãe está me esperando em casa! Ai, meu Deus! Essa conexão está muito ruim aqui! Bom, eu espero que eles comecem a nos procurar muito em breve! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri